Um homem identificado apenas como Baixinho foi a vítima desse crime, que aconteceu no quintal de uma residência no bairro Nova Floresta, aqui na capital rondoniense. Uma testemunha, que mora no mesmo terreno onde Baixinho tem uma casa, relatou para a polícia que estava dormindo quando acordou com os gemidos da vítima. Essa testemunha sai para verificar o que estava acontecendo e acaba encontrando Baixinho caído no quintal da residência, bastante ensanguentado e pedindo ajuda. Essa testemunha, então, sai correndo para a frente da casa e pede socorro de uma pessoa que passava de carro no exato momento. Essa pessoa que estava de carro para o veículo desce e ajuda essa testemunha a colocar a vítima dentro do veículo. Baixinho é socorrido às pressas até o Hospital João Paulo II, aonde recebeu atendimento médico. A vítima chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada pela equipe médica. A partir de agora, a polícia civil vai investigar esse caso para saber o que de fato aconteceu e também quem teria praticado esse crime contra essa vítima.